Oi mãe, essa mensagem é pra senhora minha mãe, simplesmente pra eu te agradecer, tentar retribuir de alguma forma tudo que a senhora fez e faz por mim. A senhora é minha heroína, a senhora é minha rainha, a senhora é tudo que eu preciso na minha vida minha mãe. Não sei o que vai ser de mim se eu te perder um dia, não sei minha mãe, e nem quero pensar. Peço a Deus que ele te ilumine, que ele te abençoe, que te dê muita saúde, que a senhora viva por muitos e muitos anos. Porque eu preciso da senhora aqui, ao meu lado, junto de mim, perto de mim minha mãe. Não sei viver essa senhora, não sei o que eu irei fazer se a senhora não mais existir. Eu te amo minha mãe, de todas as formas possíveis. Essa simples mensagem aqui é só pra eu dizer que eu te amo minha mãe, que eu não sei viver essa senhora, e que eu sou grato por tudo que a senhora fez por mim e faz. A gente cresce, mas pra senhora a gente continua criança, um bebê, e a senhora sempre com aquele sorrisão, com aquele carinho enorme, aqueles braços abertos, esperando pela gente. Eu te amo minha mãe, por isso e por tantos outros motivos, eu te amo. A senhora é a melhor mãe do mundo. Mãe, eu te amo. Obrigado por tudo que a senhora fez por mim e minha mãe. Eu te amo mãe. Mãe, eu te amo.